No início da pandemia, a gente começou a aprender que o diabetes trazia o maior risco de desenvolvimento de formas graves da Covid, principalmente se o paciente não está controlado. Bom, agora que a gente está começando a relaxar, a achar que está tudo bem, que não precisa mais se cuidar, não, não é hora disso e principalmente quem tem diabetes. Então, os estudos têm mostrado atualmente, claro, que Covid é muito dinâmico e a gente está aprendendo a cada dia, mas existem evidências atuais que os pacientes com diabetes que apresentaram a Covid têm o maior risco do que a gente chama de Covid longo, que são os sintomas crônicos, onde existe a fadiga crônica, a neblina e falta de concentração. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. O Covid longo é mais comum, o paciente com diabetes tipo 2, ele tem um risco maior, ele está mais propenso. E dentro ainda, então, a mensagem é, não é hora da gente relaxar e achar que está tudo bem. Então, como, e trazendo ainda mais esse ponto de melhora, a relação entre quem ainda não tem diabetes, poder ter maior risco de desenvolver diabetes após uma infecção por Covid, era bem mais controversa no início, mas agora também temos cada vez mais evidências de que pode sim existir o maior risco do desenvolvimento do diabetes tipo 2 em pacientes que recuperaram da infecção por Covid e isso foi depois de serem ajustados outros fatores de risco e aí, traduzindo, a despeito, mesmo que o paciente fosse desenvolver ou não por outras causas, o Covid isoladamente é o maior fator de risco.